Salve rapaziada, aqui é o Jota pra mais um vídeo. Antes da gente começar, gostaria de fazer um convite pra vocês, que eu tô muito feliz em fazer. Hoje, a partir das 8h30, lá no canal da NBA Brasil, eu faria o meu primeiro jogo comentado na NBA, certo? Eu faria então o primeiro jogo da final da Conferência Leste, lá no canal da NBA Brasil, a partir das 8h30, o link está na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo no canal e bem-vindos a mais um vídeo do Mike Carrey aqui no NBA 2Q21. Hoje vamos enfrentar o Filadélfia, vai ser um jogo muito difícil, estamos pertinho da final da temporada aqui, temos acho que uns 5 jogos no máximo pra chegar ao final aqui da temporada. E eu quero fazer o seguinte convite, me sigam nas redes sociais rapaziada, novo Twitter, está aí Jota Jogadas, sigam lá, o link está na descrição também. E não esqueçam também de seguir no Instagram, cara, principalmente porque está acontecendo muita coisa boa, não sei se eu coloquei o aviso no começo desse vídeo, mas está acontecendo muita coisa boa que vai além aqui do canal e vocês precisam ficar por dentro, então sigam lá no Instagram e também no Twitter, pra vocês não perderem nada, valeu? Então vamos pro duelo contra o Filadélfia. Olha aí ó, tudo pronto pro jogo na Filadélfia, é um duelo aqui de playoffs, né cara? Os times aí se enfrentaram nos playoffs, o Atlanta e o Filadélfia com vitória do Filadélfia no jogo 7, cara, que foi uma série muito boa aí pro Atlanta, o Atlanta passou pra final de conferência, quem diria? Estamos aqui muito perto também de chegar nos playoffs, tá aí, olha aí ele hein? Cabelo de boneca, tá pronto pra jogar hoje, vambora, um jogo aqui pela temporada regular da NBA, e a bola vai subir pra mais um jogo aqui do Smoke, vamo! Vambora, Trey Young, já começa os trabalhos, faz curtinho, fez a parede, pediu a parede ali, calma, não, calma, Vamo respeitar a defesa do corner, pra Trey Young! O jogo começou bem, começou aqui com uma bola conectada do corner, assistência pro Smoke, olha o Trey Young, jogada do treinador, Trey Young no move, meu Deus! Será? Trey Young? Olha o Blake Griffin, tá aqui, olha o Blake Griffin, cara, olha o Blake Griffin, tentou fazer uma jogada no giro ali que eu não entendi muito bem, behind back, calma, olha a defesa, calma, o Tibulli marca bem, calma, não vou subestimar ele, olha ali ó, saindo no mid-range, saindo no mid-range, abrindo os trabalhos em dois pontos, Muita calma aqui, a gente não precisa acelerar, Trey Young, pede a parede, mas cima do cima, o Trey Young conseguiu passar, e foi pra bandeja, 12x7, bom começo, olha o Trey Young, com 22 pontos por jogo, na temporada tá bom, ai, eu me distraí um pouquinho aqui com o Trey Young, olha o Blake Griffin, Olha a pedra, pedrada, olha a pedra, vambora, olha o contra-ataque, Trey Young, que bolinha, Greenlight, pra Trey, olha o Ben Simmons, marcação do Trey Young, cara, o Ben Simmons, eu acho ele estranhamente gigantesco no Trey Young, olha isso, cara, olha o Ben Simmons, tentei fazer a cobertura ali do Trey Young, mas cheguei meio atrasado, pede a parede aqui, saiu no drible, que jogada do Smoke, que jogada do Smoke, que jogada do Smoke, Trey Young, vem batendo com calma a bola, pede aqui, a screen ele vai ter, bate na massa, Ben Simmons, devolveu o Trey Young, que jogada, pra Trey Young, 22 a 16, jogo bom aqui, 10 pontos com o Smoke, Trey Young jogando bem, Trey Young jogando de forma controlada, né cara, que era o mínimo que eu pedia, olha o Rádio Rondo está em quadra, pede aqui a parede, a parede veio, vai sair pela screen aqui, passe no corner no Galinari, e olha o Galo, bola pra 3 pontos, Blake Griffin fez a parede, chegou a defesa, deu aro, rebote aqui é do Smoke, 30 a 27, ele prefere não acelerar, crossover, crossover, show time, na Philadelphia, vai chegando aqui o final do ex-temporada, rapaziada, a gente está meio que com o freio de mão puxado, ninguém quer se machucar, todo mundo jogando aqui, na boa, sem se apressar, olha a capelinha no Collins, soltou ali, e assim, os playoffs vão chegar, e nós estamos liderando a conferência last, assim como o Atlanta Greenlight, olha o rebote, acelerou, behind the back, calma, conseguiu passar, conseguiu passar, foi dar bandeira, mais dois pontos ali, de segurança até, o que eu estava falando? ah, eu estava falando sobre, os playoffs do Atlanta, né, cara, muita gente estava achando que o Atlanta estava meio roubado aqui, mas olha aí, o Atlanta na vida real aí, nos playoffs da NBA, ó, ó, o N1, a sexta e a falta, a sexta e a falta, então, assim, o Atlanta, ele está bem, na temporada da NBA, conseguiu chegar na final de conferência, e aqui também está muito bem, está liderando o Leite, peguei, calma, 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 olha o passo do corner, Trae Young, para a 3, olha o KPN, faz curtir contra o Trae Young, vai devolvendo o Trae Young, ele pede a jogada para cima do Benzema, irmãos, e sem medo, olha o Trae Young, Trae Young no modo agressivo, eu gosto, 66 a 49, 23 pontos aqui para o Smoke, com o TakeOver, TakeOver para ele, olha o Smoke, olha o Smoke, Green Light, TakeOver de shot direito, aí tem que abusar, tem que abusar, marcação chegou meio atrasada ali, no Joel Embiid, olha o Embiid rodou em seguida, ele está tentando forçar, ele está tentando forçar, 68 a 51, crossover, crossover, crossover no contra-ataque, Green Light, o passe vem curtinho, já estou meio cansadinho, estou com um copo de Gatorade ali já, olha a bolinha, olha a bolinha no Gallinari, Gallinari e Trae Young jogando, ai, calma, Gallinari e Trae Young jogando bem essa partida, e é importante, final de temporada chegando, ai, nossa, cheguei atrasado e fui para o banco ainda, Gallinari e Trae Young jogando bem final de temporada, que é importante, os playoffs estão chegando, nós vamos precisar deles, vambora, olha o capelinho, lateral bola, Trae Young passou pedindo, vou pedir essa bola aqui também no meio, fiz o fake, olha o Collins, veio fazer a parede, e eu fui para o outro lado, passe ali, no corner, o Bognonou, 20, bola para 3 pontos, olha só, o passe extra funcionando, chegou bem na defesa, já está com double, 10 assistências já, para o Smoke, ele já está bem no jogo, o time está acertando a remessa nesse jogo, por incrível que pareça, olha o capelinha, olha o capelinha, olha o capelinha, usando muito bem o pick and roll ali, olha a pedra, ai, que pedrada, 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 olha o Ben Simmons de Takeover, Ben Simmons de Takeover, meu Deus, ui, Ben Simmons, calma, capelinha, 98 a 76, não tem jeito desses caras voltarem para esse jogo não, olha a jogadinha do Smoke, olha a jogadinha do Smoke, 33 pontos, 11 assistências, 6 rebotes, passe aqui, no perímetro, o Collins vem fazer, e, Greenlight, para 3, e que jogada, e que jogada do homem, ele está bem, ele está animado, está animado para os playoffs, 96 a 80, esse jogo aqui já acabou, faltando 4 minutos, eu não quero nem imaginar, que possa voltar aqui no placar, esse time do Philadelphia, 37 pontos, vitória aqui, encaminhada na Philadelphia, olha o Embiid, olha o Embiid, Blake Griffin, Blake Griffin, Blake Griffin, martelando na cabeça do Smoke, olha aí, time out, eu acho que eu não vou voltar nesse time out aqui, será que eu volto? Será que eu volto ainda? Será que o treinador ainda quer jogo? Olha, vai acabar, né? Ainda voltei, faltando 1 minuto, treinador, deixa eu descansar ali, os montos por 1 minuto, olha aí, está de volta, ele está cansado, olha a barrinha dele, como é que está, está cansadinho, mas está pronto para jogar, está pronto para jogar, para 3, para 3, 13,89, será que eu vou para o banco agora de novo? Espera lá, deixa eu ver, é, fui para o banco agora, treinador, agora, né, treinador, tá bom, tá bom, quis garantir, tá certo, bom, rapaziada, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de fazer a avaliação aí de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante, sigam nas redes sociais, cara, estou com novas redes sociais, Twitter, novo Twitter, o link está na descrição, e no primeiro comentário aí também, e também o Instagram, sigam lá para vocês não perderem nada, vou ficando por aqui, valeu, fui! você ganou muita assiste tonight, Junior, foi isso que você estava procurando fazer, indo para o jogo? Não, não necessariamente, você sabe, você sabe, você sabe, isso é o que eu vou fazer, você sabe, você sabe, é isso, isso é o que faz isso com quem me so hard, um, você não me quer que concorda, você deve ficar, é tranquilo, mas eu vou fazer amanhã, então, isso já faz isso muito bom, para lidar com você, Obrigado.